E aí minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que Leodomov, vocalista da banda Lambaçaia fez mais um gesto de humildade. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é minha rapaziada, dessa vez Leodomov, vocalista da banda Lambaçaia, fez mais um gesto de humildade. Quem conhece Leodomov aí sabe o quanto ele é humilde. Eu mesmo particularmente tive o prazer e a satisfação de conhecer ele e conhecer mais um pouco da humildade dele porque esse cara é muito humilde. Dessa vez ele mostrou porque ele é humilde e assim cara, não foi aquele gesto pra aparecer na mídia porque quem acompanha meu canal sabe que sempre eu trago aqui vídeos mostrando que Leodomov anda fazendo o bem aí pras pessoas, sempre ajudando as pessoas e dessa vez ele fez um gesto muito brilhante também. Em época aí de corona, pra não falar o nome porque o YouTube corta, Leodomov saiu entregando cesta básica pras famílias mais carentes de Feira de Santana, as famílias que estavam bastante precisando. Então ele saiu entregando cesta básica e ele deixou um vídeo, eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês. Vamos lá. Oi gente, tudo bem com vocês aqui? A minha campanha de estar sempre ajudando a galera. Vocês podem perceber que eu não estou usando máscara, mas por certo eu estou usando a máscara. Mas a minha intenção aqui foi bom, eu creio em Deus que aqui, graças a Deus, está tudo muito saudável. Leva a louco. 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 Amém. Amém. Amém.